Olá pessoal, neste vídeo eu vou continuar com os testes aqui com o nosso carro inteligente da Acebot. Esse vídeo ele faz parte da série de testes do Smart Car, o carro inteligente que é controlado por ESP32. E o principal teste de hoje vai ser com a ESPCAM, isso mesmo, eu estou adicionando uma câmera Wi-Fi para a gente testar aqui no nosso carro inteligente. Além de testar a ESPCAM, eu vou mostrar para você como ficou fácil demais de programar tanto ela como o ESP32 através da programação em blocos. Sim, isso mesmo, a Acebot, a mesma fabricante aqui desse robô e de outros kits, ela desenvolveu um aplicativo chamado ACCODE. O ACCODE ele é muito parecido, para quem já conhece, com aquele software de programação chamado Scratch, aquele desenvolvido pelo MIT. O ACCODE ele é baseado no mesmo sistema de arrastar e soltar bloquinhos para a gente fazer a programação. Ah, e não para por aí, quem já acompanhou os outros vídeos da série e outros produtos aqui da Acebot, sabe que eles têm um aplicativo para o celular. E você vai ver esse aplicativo então rodando enquanto eu testo aqui a ESPCAM, e eu vou aproveitar para mostrar os detalhes da modificação aqui do chassi. Porque esse kit da ESPCAM, ele é um upgrade que ele vem separado, então a gente faz uma pequena modificação no carro básico e a gente coloca então a câmera aqui em cima. Ou seja, esse vídeo está com algumas coisas bem legais para vermos juntos, e eu espero que você me acompanhe então até o final, para você não perder nenhum detalhe. Então, eu vou mudar de câmera agora para mostrar a primeira parte, que são os detalhes de montagem da nossa ESPCAM. Vem comigo! Como você viu no vídeo anterior, o Smart Car Starter, ele tem essa aparência aqui, e para a gente colocar a ESPCAM, a gente precisa fazer uma pequena modificação aqui no chassi. Essa modificação, ela inclui de nós colocarmos essa estrutura da ESPCAM, e a gente vai precisar remover então os LEDs que ficam aqui na frente, e também reposicionar o sensor ultrassônico. Ele fica aqui em cima, ele vai descer aqui para baixo. Seguindo o manual que vem junto com o kit de upgrade, é muito fácil e foi bem rápido de fazer essa modificação. Mesmo que tenha sido a primeira vez que eu fiz ela, eu acho que eu não levei nem 30 minutos para trocar tudo de lugar. Dentro do kit de upgrade, vem todas essas partes aqui de acrílico, inclusive essa de substituição aqui para o sonar, e o motor que estava nele para fazer o giro, ele agora faz parte do giro, do movimento aqui da ESPCAM. A ESPCAM também tem um LED bem poderoso aqui na frente, para iluminar e ajudar na aquisição das imagens. Uma coisa assim, isso aqui é bastante importante esse detalhe, quero repetir aqui no vídeo, está no manual. Quando a gente fizer a gravação dos códigos, tanto na ESPCAM quanto no ESPCAM, sim, eles têm códigos separados, a gente precisa tirar esse cabinho aqui, que é do RXTX da ESPCAM. Se a gente tentar gravar o ESPCAM com esse cabo aqui conectado, vai dar erro e o código não vai ser carregado. Não importa se você está usando blocos ou a IDE do Arduino para fazer essa compilação. Depois que estiver tudo gravado e reconectar aqui o cabo, basta então a gente ligar a fonte de energia, e a gente vai ter então o nosso projeto pronto para uso. Lembrando que o tutorial e os códigos de teste aqui para todos os projetos, você encontra no site oficial da ECBOT, e os links estão na descrição aqui do vídeo. E aproveitar para dar um spoiler, que o próximo vídeo vai ser o teste aqui deste outro upgrade do kit, que é então a montagem com as esteiras. Inclusive, quem viu o vídeo anterior, viu que esse Smart Car é bem bruto, ele se movimentou na calçada, que era bastante irregular, e também se movimentou na grama. Ele só teve um probleminha, deu uma travada, quando os parafusos aqui embaixo e também os sensores, acabaram travando no gramado. Inclusive, uma ideia, aproveitando aqui que estamos falando sobre isso, o próprio aluno lá que estava me ajudando a testar, ele falou que uma coisa legal talvez seria trocar as rodas daqui de dentro, para aqui para fora, que daí ele vai ficar bem mais alto. Mas, agora você imagina como talvez vai ser, quando a gente colocar então as esteiras. Então, para não perder esses upgrades, também testes aqui do canal, é bastante legal que você seja inscrito, caso você não seja. Também deixa um like aqui embaixo, que dá sim o YouTube sabe que você está interessado, e a próxima vez que eu publicar o vídeo, você vai ser avisado. E agora eu vou mudar aqui para a tela do computador, para mostrar para você como é a programação em blocos, tanto do SP32 como da SPCAM. Veja só, aqui está todo o material, que a gente faz download lá no site da ACBot. Inclusive, aqui está o instalador do AC Code, na versão que eu estou usando, é a 2.0.3. Então, a primeira coisa, a gente baixa aqui o instalador, instala o aplicativo aqui no computador. Então, a gente pode usar aqui os tutoriais de montagem, códigos de exemplo, para a gente então fazer os nossos primeiros testes. Eu já estou com a interface do AC Code aqui aberta, e note, para quem já conhece programação em blocos, inclusive do Scratch, que ela é idêntica, a interface é exatamente idêntica, com melhorias. Quais são algumas dessas melhorias? Você nota aqui na interface, nesse canto aqui, onde normalmente vai aparecer o nosso boneco de animação, o código como se fosse escrito no Arduino. Então, quem está familiarizado com a ideia Arduino, vai se identificar e ver que cada bloco que a gente coloca, ou tira aqui, a gente coloca novas linhas de código aqui, para a gente conferir como está ficando a programação. Aqui embaixo nós temos uma interface, que ela vai dar diversas informações do que está acontecendo, de compilação, inclusive com um monitor serial aqui, caso a programação tenha sido feita para enviar comandos, eu posso usar aqui embaixo. E aqui do lado você tem os blocos tradicionais, que normalmente tem, e os blocos especiais do nosso Smart Car, que foram carregados através aqui da parte de adicionar extensão. E é aqui que a gente vê alguns recursos adicionais. Note que ele tem os clássicos, que a gente já vê no Scratch, lá do MIT, inclusive programação das placas MQMK, microbit, módulos, alguns módulos tipo Lego, mas as melhorias começam aqui embaixo. A gente tem aqui o mascote da EIC Bot, e aqui para baixo a gente tem alguns dos produtos da EIC Bot, que inclusive é o nosso carro inteligente, o nosso Smart Car e outros. Inclusive eu tenho interesse no futuro de testar esses aqui. Vamos ver mais para diante se eu consigo esses kits para vocês verem. Como esse aqui da Aranha Bionica, que eu ainda não tenho um vídeo sobre esse tipo de estrutura aqui no canal. Mas basta então você clicar em um desses aqui, e você vai estar com a biblioteca inserida aqui, para poder trabalhar com o seu projeto, com o seu kit. Então basicamente o que vai acontecer aqui, é que a nossa placa ESPCAM, ela vai se tornar o nosso ponto de acesso da internet. Aqui está o nome da rede, aqui está a senha, aqui é padrão. Aqui você vai notar como é muito fácil de fazer a programação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é conectar o nosso cabo USB, na placa que a gente quer programar. os cabos ali do RXTX desconectados, da placa do SP32, e eu vou procurar aqui. Ele já identificou que é a porta com o 5. Aqui já deu como ligado, ou seja, deu tudo certo com a comunicação. Eu estou no modo upload, ou seja, eu vou gravar esse código dentro da minha placa. Basta então agora a gente clicar aqui no botão de upload, e a gente vai fazer então a gravação desse código, para dentro da ESPCAM. Pronto. Observe que todo o status aqui de compilação, gravação dentro do hardware, foi mostrado, e não apareceu nenhuma mensagem de erro, nem aqui na interface, como aqui em cima, no balão de mensagens. Ou seja, o código foi compilado agora corretamente. O que eu preciso fazer agora? Pegar o outro código, que é do SP32, e fazer o mesmo processo. Vou mostrar esse código aqui para vocês. Olha só, aqui está o código do corpo. Então esse aqui é o código que vai no SP32. De novo, a interface não tem mistério, é a mesma coisa que a gente fez da outra vez. E a gente tem aqui, de novo, conecta o cabo, encontra a porta, faz a conexão, e compila para dentro então da nossa placa. Eu quis mostrar esse código aqui, ele já está gravado no SP32, já fiz o primeiro teste aqui, para você ver como ele então tem todas as funções necessárias. Ele é bem maior que o primeiro, justamente porque é ele que realmente, de fato, vai controlar o nosso Smart Car. O que eu vou fazer agora, é mostrar para você, como o aplicativo, ele funciona, o aplicativo do celular. Então você vai ver como faz a conexão, através do Wi-Fi do celular, e como a gente controla então o nosso carro. Então agora nós vamos para a nossa hora da verdade, fazermos o nosso teste de operação. E aí Se inscreva no canal. 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 Até mais.